Fala aí galera, tudo bem? Oi, o vlog de hoje começa em mais um evento organizado pela Aventura Clube e hoje vai ser só a competição Top Shot, tem um pessoal aqui fera, os veteranos dos fusileiros navais É verdade, tá prometendo, os alunos do Comandante Lessa que já vem de prática aqui uma vez por mês Hoje a competição tá cerrada, hein, quero ver você ser a Top Shot de novo Pois é, vai ser difícil, confere aí no vídeo, vai! As armas que a gente vai usar hoje, todo mundo que vai competir vai usar, é a CZ200 que são as armas aqui que o Aventura Clube usa E essa arma é muito legal, que é a da República Tcheca e a fabricante é a CZ que tem tradição já em armas de fogo E elas são PCP, então o cilindro dela já tá carregado em 150 bar Então já tá prontinha Esse é o momento do tiro de seco E ele é muito importante pra você acostumar com o peso da arma, o peso do gatilho, a visualização do alvo Bom, agora a gente vai começar a atirar com chumbinho Que eu tiro em seco é com a arma vazia E a gente tem dois minutos pra fazer três disparos Agora a gente tem que fazer três disparos em cada silhueta do alvo São 12 tiros, 10 minutos Parece que é muito tempo Mas se você for fazer com calma, concentrado, não é muito tempo, passa muito rápido Se você for fazer vlogando, é mais difícil ainda Bom, o professor já fez a contabilização de tiro E tem gente triste, gente feliz Eu acertei 10 de 12 tiros É, eu fui muito mal porque como eu falei Ela vai reconhecer isso depois Eu acabei ajustando o aparelho de pontaria pra ela Então na minha série, os dois primeiros tiros foram praticamente pra ajustar o aparelho de pontaria Depois aqui eu consegui fazer alguma coisa Mas realmente... É, não, tanto que dá pra ver que foi pra ajustar Porque os tiros estão fora do alvo Mas eles estão agrupadinhos no mesmo lugar Então realmente, não foi defeito seu Foi... Estava precisando Mas... Será que eu vou pra final? É, eu acho que vai sim Ela tá com uma pontuação muito boa Tem tudo pra chegar agora, competir E sair daqui top shot Pra quem não acredita, eu fui top shot É só clicar no vídeo aqui, ó Que vocês vão ver lá Tem lá Tem testemunha Mas tiro é assim Tem dia que você tá bem Tem dia que você tá mal Tem dia que você vai melhor Tem dia que você não vai tão bem É por isso que é importante estar sempre praticando Né? E revendo os conceitos do tiro Agora eu tô tenso na segunda fase, hein? Só com gente fera Agora é um fator que antes não tinha Que é a pressão Mas é isso Confere aí que agora vem a prova final Não fui muito bem não Acertei o 1 Acertei o 2 Aí eu me desesperei Que eu achei que eu não tava acertando nada O 3 Foi embaixo, tá vendo? E o 4 Eu acho que foi de linha Só o professor pra dizer se foi ou não Se acertei 3 Se acertei 2 Bom, o professor considerou 2 pontos meus Eu acho que eu vou pra próxima fase Não sei Na categoria feminina É, a categoria feminina acima de 18 anos Que eu sei que eu não pareço Mas eu tenho mais de 18 Então eu tô na final feminina Só eu e mais uma menina E vamos ver como é que eu vou me sair, hein? Agora que eu tô sentindo a pressão Mas o importante é não me chamar Menina Categoria feminina, por favor Vamos chamar Os senhores terão 30 segundos Para realizar o disparo Acertei o 2 Começar Peguei meu álbum Vou mostrar pro professor Não foi na mosca, na mosca não Mas foi bem pertinho aqui, ó Medalha, medalha Tem que torcer para as outras meninas Teriam ido pior que eu Vamos lá ver Tem mais alguém? Eram só 3 Então temos 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 Uma atiradora Top Shot Quase, quase Quase Vai, tem mais uma Aliás, uma filha do Chubis Valeu, valendo Vai, 50, hein? Vai encomendar o Chubis desse agora Hoje é minha vez Seu Top Shot, ó Melhor resultado foi a Liz Agora complicou Porque quem tem que entregar o prêmio a ela é o marido O marido está o quadro ali, mas faz favor Tá bom Faz favor Campeão da categoria geral Agostinho A categoria veteranos O Marco Antônio O dia hoje foi incrível Eu ganhei o Top Shot Deixei o Antônio pra trás A gente confraternizou aqui com o pessoal que gosta de tiro Almoçou com eles Um almoço mineiro delicioso Verdade Estamos voltando pra casa cheio de prêmios Medalha E agora a responsabilidade aumenta, né? Agora ela virou Top Shot Agora também vou falar de tiro nesse canal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí pra gente Deixe seus comentários E inscreva-se no canal Pra continuar acompanhando tudo que rola no lado R Porque aqui você já sabe Tem tiro Porrada E vlog Até o próximo vídeo Tchau